Nesse momento estamos aqui na região sul da cidade de Curitiba, onde eu tenho a satisfação de anunciar 80 milhões de reais de investimentos para a construção de três trincheiras e viadutos em pontos onde o congestionamento acontece no trânsito aqui da nossa linha verde. Uma obra que foi construída e inaugurada na minha gestão como prefeito de Curitiba. Curitiba é a maior avenida da nossa capital e agora sendo completada com essas três trincheiras onde estamos injetando na prefeitura de Curitiba 80 milhões de reais para melhorar a mobilidade urbana. Parabéns aos curitibanos que além desta obra na linha verde, anunciamos também o alargamento da trincheira do Orleans, ligando Orleans, São Brás a Santa Felicidade, além de 120 milhões de reais para a pavimentação de centenas de ruas de diferentes comunidades da nossa capital. É o Paraná que segue em frente, investindo em mobilidade urbana, investindo em infraestrutura.